Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo gameplay comentado de GTA San Andreas aqui Na sua versão remake HD E dessa vez galera eu trago um desafiozinho aí Desafiando os inscritos Só que como esse aqui é o primeiro e eu tive essa ideia bacana de trazer isso para vocês Quem me deu essa dica foi um amigo meu Para eu poder estar fazendo aqui, começando o desafio Passando por baixo de pontes com o Hydra Que é aquele jato que corre, ok? Que anda rápido na verdade Nas alturas, ok? Enfim, aí vocês comentem aqui embaixo Dêem a sua sugestão para um desafio que vocês me desafiam A melhor sugestão, do melhor comentário Eu estarei trazendo o próximo e mando um salve para você, beleza? Vai a dica aí, tá? Então participem Comenta aqui embaixo, mandando o seu desafio Que o melhor eu trago no próximo e mando um salve, ok? Então vamos lá Eu estou aqui no meu save que eu vou estar usando os cheats, né? Que eu uso os cheats Para eu poder fazer isso, tá? Para eu pegar o Hydra aí e tal Ok Vamos fazer o corte dele aqui então Peraí, errei Caracas, errei de novo, mano Y, Y, X, B, A, L, T, L, T Baixo de cima Pronto Sai, velho Eu não quero esse carro aí não Ô louco Galera, também quero trazer vídeos aí de GTA San Andreas para vocês Zoando com os cheats, tá? O pessoal me pediu também Eu vou estar trazendo aí breve A gente tira a rodinha do jato e Coloca na loja da direita para a frente para ele poder ir rápido, tá? Vai ser nessa localização aqui, ó Onde está marcado, ó Que é o lugar que tem mais pontes, tá? Na verdade Não, vamos no lado de cá Porque se eu passar daqui para cá Ou de cá para cá Vai vir polícia atrás de mim E muitas Porque eu ainda não liberei A licença, digamos assim Para mim poder ir para as outras cidades Eu tenho que fazer várias missões para poder desbloquear isso ainda Galera Vamos lá É um desafio aqui Mais importante de tudo, ó Já começa aqui na primeira Vamos ver se eu consigo Ah, cara Quase, mano Que eu consegui, velho Eu também fui na tora ali, né, velho Ô louco Mano, de noite é mais difícil ainda Porque esse remake aqui, cara Quando está de noite nas alturas, velho Fica só o breu Vocês não estão entendendo É um breu do caralho Mano, eu vou ver se eu faço o cheat aqui Para tirar Eu fiz o cheat aqui para colocar o clima Do meio-dia Só que eu não sei se vai dar certo Acho que tem que esperar Ou eu tenho que morrer Tá, vamos morrer de propósito aqui Vai Deixa eu virar o chat de cabeça para baixo aqui Explode tudo Vai Morrer de propósito Só para o clima ficar de dia, galera O bagulho já é difícil Passar por baixo de ponte Aí ficar de noite é foda, né Quando você faz um cheat Para mudar o clima Você tem que se suicidar Para o clima mudar, tá Vamos lá Galera, eu estou curtindo demais jogar esse jogo de novo, galera Tá muito louco Pera, pera, pera Nossa Eu vou bater em tudo aqui Vamos lá Ó, tem umas pontes aqui Vamos ver se eu consigo passar por baixo Nossa, caralho, velho Eu sou muito ruim Puta que pariu Velho, é muito fácil não, velho Eu ainda não sou acostumado com esses comandos aqui, cara É foda A sorte que eu estou com um código aqui, né Aí a gente é mais fácil de pegar o Hidro toda hora quando morre Bora lá A gente já tenta passar aqui na primeira aqui, ó Aí, agora foi Segunda, segunda Nossa Passei Caracas Passei raspando, mano Arrancando o cabelo Agora mais outra ponte aqui, ó Essa aqui é estreita Essa aqui é estreita Não foi Vou morrer tudo Vou morrer não Vai explodir tudo, na verdade Quando ele está fumaçando ele fica todo zoado, saca Não dá para controlar direito Vamos dar uma volta aqui A gente consegue Opa Passar por baixo daquelas ali Volta, volta, volta Essa aqui nem se fala, né Passar por barra dessa aqui nem se fala Eu ainda ia tentar Mas bati ali no No outdoor ali No letreiro Nossa, está um clima azul agora Clima azul Oh, 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 oh Eu vou pular de cá Vou tentar ao contrário Agora passar por baixo daquela primeira ponte Que eu passei e consegui Até agora eu consegui passar por baixo só de um, hein Ó, tem outra ali Vamos tentar aquela ali que já está no rumo Nossa, caraca, eu passei arrancando o cabelo Agora volta porque se eu passar para lá vai vir polícia Vamos lá, mais umas três tentativas, hein Consegui duas vezes, hein Será que eu consigo aqui? Será que eu consigo? Ah, molecão Consegui, mas está fumaçando Mas pelo menos consegui Consegui Ó, outra ponte ali, ó Com ele fumaça Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Ui, 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 ui Nossa senhora Eu quis fazer uma Uma zoeira ali de mudar a câmera Mas não deu certo, não É muito louco fazer isso aqui, cara Bora lá, última tentativa, hein Será que eu consegui na última tentativa agora? Nossa, o que aconteceu? Puta que pariu É foguete agora, né? Hahaha Vamos tentar agora, vamos tentar Já está no meu Na posição certa Consegui Ui Nossa, mano Eu tenho que conseguir passar sem explodir depois, hein Galera, agora sim Agora é a última tentativa Agora vai ser a última Eu só vou suicidar aqui Porque o clima ficou de noite De noite é foda, mano Eu estou com um código da vida Infinita, entre aspas, né Eu demoro mais a morrer Então eu tive que Acertar duas RPGs no chão Para me matar Beleza Agora está de dia Nossa, cara Vocês veem que as rodas dos carros estão viradas Eu fiz aquele cheat também De Os carros andarem sobre a água Saca? Muito louco isso aí Bora, Hydra Bora, vamos tentar aqui de novo Aqui, ó Ah, moleque Agora foi E eu estou querendo virar sempre a câmera, tá ligado? Para ficar mais Tenso O bagulho Vamos ver se eu consigo nessa aqui, hein Nossa, cara Um pouquinho para baixo dava, velho Se eu conseguisse essa ia ser épica Galera Para quem assistiu aí Está assistindo até agora Repararam que eu No desafio aí De passar por baixo de ponte com Hydra Eu fracassei mais Do que consegui Eu devo ter conseguido Umas Três Quatro vezes Mais ou menos E as outras dez Que eu tentei Eu Não consegui Então Valeu aí Tensão, né É um desafio aí Que um amigo meu me falou Para me fazer Para começar essa É uma série de desafios Vocês me mandem aí Nos comentários Qual é o desafio de vocês E o que eu achar mais da hora Eu trago Para o próximo E mando um sal Para você Quem foi você Quem foi você Que me desafiou Ok Então galera No mais Eu queria mostrar para vocês Espero que vocês estejam curtindo Essa ideia E que foi legal Se vocês gostaram Então Não esquece de avaliar o vídeo Clicando aqui no joinha Logo abaixo Para me ajudar Me sigam nas redes sociais Os links estão todos aqui Na descrição do vídeo Muito obrigado A participação de todos Que me assistiram até aqui Se inscreva-se aí no canal Se você não é inscrito Para não perder nenhum vídeo Até o próximo vídeo Galera Fui Falou E até mais Fui E aí E aí E aí E aí E aí